Atenção pessoal, estamos com o SS10 a diesel 2003-2004 O carro está aqui em Brasília, Distrito Federal A diesel, tá? 4x2 Estou vendo a pintura, está aqui um azul metálico Dois pneus novos na traseira E dois 50% na dianteira, está meio fraco os pneus Ela é 2003-2004 a diesel, tá? As rodinhas dela, está boas, o pneu da frente está meio ruim, o de trás está bom Olha aí, ó A diesel 2.8 O valor dela, 53 mil reais, tá? 53 mil reais, se você tiver interesse, só você entrar em contato comigo Eu já peguei o telefone do dono do carro Já conversei com ele E o carro está aqui em Brasília, Distrito Federal Ela não é 4x4, tá? Esse adesivo aí não está real Ela é 4x2 a diesel 2.8 2003-2004 53 mil reais Carro de particular Ficou até com medo de eu filmar o carro dele aqui Entendeu? Aí se você tiver interesse, é só você entrar em contato com nós aí Que nós entra em contato com o dono do carro Os pneus dela estão muito bons Beleza? Entra em contato com nós aí Nós falamos Posso filmar? Olha aí, pessoal Estou filmando aqui por dentro O proprietário está meio com medo da minha pessoa aqui que não me conhece Mas é normal, depois que ele conhecer Ele vai me agradecer que eu estou vendendo o carro dele, não é não? Olha aí, pessoal Eu tenho uns bancos diferenciados, tá? Bonita a caminhonete, viu? 2003-2004 A diesel Muito boa Viu? Esse carro é o seguinte, pessoal Jamais você vai fazer o pagamento para mim desse carro, tá? O pagamento é para o dono do veículo Eu só quero minha comissão Tá? Esse carro é 53 mil Eu só quero minha comissão, só O dinheiro vai para ele e a comissão para mim, beleza? 2% de cada um Coisa bem explicada Ele está com medo de mim aqui que não conhece Mas isso é normal Beleza, galera? Meu telefone é 619-8128-9057 Moro aqui em Brasília Se você não pode vir pegar o carro Depois que você fazer o pagamento para o dono do veículo Mandamos esse veículo para qualquer lugar do Brasil Com o recibo preenchido no seu nome, tá? Só sai daqui e se dá o comunicado de venda, tá bom? Proprietário só vende com o recibo preenchido Beleza? 619-8128-9057 É o nosso telefone Se você gostou do vídeo do carro Deixe seu like Se inscreva no canal se não for inscrito Aperte o sininho Para o sininho te avisar O YouTube te avisar toda vez que eu fazer novos vídeos Um abraço para você Deus abençoe